Baby, compra o jornal e vem ver o sol Ele continua a brilhar, apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento O poeta está vivo, com seus moinhos de vento A impulsionar a grande roda da história Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana Quando o Papa e seu rebanho chegar, não tem a pena Todo mundo é parecido, quando sente dor Mas no sol meio dia, só quem está pronto pro amor O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Éden e nos contou Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento O poeta não morreu, foi ao inferno e voltou Conheceu os jardins do Éden e nos contou Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento Que vai mudar o mundo, com seus moinhos de vento